Fala com o Retor de Móveis, meu nome é Franklin Deluso Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi com você E hoje eu vou compartilhar um pouquinho do que aconteceu esse fim de semana E que eu acredito que vai gerar valor para você Duas coisas que aconteceram Primeira, eu esqueci a bateria da minha câmera em Alagoinhas Que foi, fui dar um treinamento lá com a equipe de Ricardo Costa e acabei esquecendo lá Segunda coisa, meu óculos quebrou E se você precisar, eu estou fazendo vídeo sem óculos E eu costumo não enxergar direito sem óculos Porém, por que eu estou compartilhando isso com você? Primeira coisa que acontece quando a gente começa a executar nossos projetos Que seja qualquer um deles Seja ele aplicar o marketing digital para o mercado imobiliário Enfim, qualquer projeto, mas a gente está falando aqui em específico De trazer o teu negócio para o marketing digital Aplicar os marketing digital para o mercado imobiliário E muitas das vezes a gente vai deixar de fazer algumas coisas Porque a gente vai colocar desculpas Desculpas que para a gente, a gente vai achar que é algo que realmente não pode ser feito sem isso E se você observar, eu me comprometi com vocês em fazer 30 vídeos E quando a gente utiliza esse gatilho do comprometimento Para você ter uma noção de quanto ele é forte Você tem que executar as coisas Porque ninguém quer se passar como mentiroso Ninguém quer se passar de uma pessoa que prometeu e não cumpriu E muitas das vezes a gente deixa as coisas para depois As coisas para amanhã E se você observar hoje, faltam mais ou menos Menos de 150 dias para o ano acabar E as vezes o tempo vai passando, vai passando E a gente não coloca em prática O que a gente precisa colocar E uma estratégia que eu utilizo Para aplicar as coisas que precisam ser feitas É o comprometimento Eu me comprometi em fazer 30 vídeos E hoje quando eu cheguei aqui em casa Eu fui começar a gravar Essa luz aqui não estava E eu fui no escritório pegar Porque ia ficar muito ruim o vídeo sem iluminação Para fazer o vídeo E muitas vezes se você não se comprometer Com uma quantidade de pessoas suficiente Você não vai fazer Você vai deixar para amanhã Porque você acabou esquecendo Porque a sua câmera principal não está funcionando Porque o áudio não vai ficar legal Porque o conteúdo talvez não seja o perfeito E você vai acabar procrastinando A palavra é essa, né? Deixando de fazer o que precisa ser feito E Franklin, por que você não fez? Só para explicar aqui mais claro Minha câmera principal Eu consigo encaixar o lapela E ela tem uma telinha que eu consigo me ver Então é muito mais fácil E o áudio fica muito melhor Se você observar o áudio vai estar diferente Que é o áudio da própria câmera, tá? E por isso eu acabei deixando Deixando e me preocupando também Como eu iria fazer Sem ter a câmera principal E muitas vezes a gente Como eu já tinha dito Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas Pensando realmente Ah, como o meu cliente vai me ver Será que o conteúdo está legal? E muitas das vezes a gente se preocupa Com as coisas que a gente não pode mudar Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando Ah, eu não vou fazer uma live ao vivo Eu não vou fazer um hangout Eu não vou fazer um vídeo Porque será que as pessoas vão ver? Ou será que as pessoas vão gostar? Será que isso? Será que aquilo? E são coisas que você não controla São coisas que... É um fator externo E você precisa se preocupar Com as coisas que você controla Muitas das vezes eu mesmo me pego nisso Me preocupando com algo que eu não controlo E o que eu controlo É tentar ao máximo Entregar o máximo de conteúdo pra você O que eu controlo é Tentar Estar Colocar o vídeo No dia que eu prometi O que eu controlo é Criar um conteúdo Fazer uma edição Com o máximo de qualidade possível Eu controlo essas coisas Mas eu não controlo Se você vai gostar do vídeo Eu não controlo Se você vai assistir o vídeo Então as pessoas às vezes Deixam de fazer algumas coisas por isso E outro ponto importante Que a gente precisa entender Um exemplo muito claro Franklin, mas sim, beleza Como é que eu vou fazer isso, Franklin? A gente precisa entender Quando a gente faz uma viagem A gente só vê Só precisa ver uma viagem à noite A gente só precisa ver De 3 a 5 metros à frente E a gente vai Às vezes a gente nem sabe o caminho A gente está na estrada O farol ilumina De 3 a 5 metros à frente E a gente só vê aquilo E quando a gente fala De aplicar a ação De começar a fazer A gente vai se preocupar Em querer saber o geral Querer saber como fazer Querer saber o contexto geral E muitas vezes você não precisa disso Porque vai ser muita informação E você depois não vai nem lembrar direito Não vai conseguir colocar em prática Você precisa se preocupar Com aquilo que está à sua frente É como se estivesse viajando mesmo Você só vai ver Os 3 a 5 metros à frente E a partir disso Você vai executando Você acredita que quando eu comecei Eu pensei em fazer essa série Eu procrastinei muito Eu deixei Eu falei Não, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Será que vai dar pra fazer? E depois eu realmente falei Não, vou executar esse gatilho Do comprometimento E eu só preciso realmente ver 3 a 5 metros à minha frente Eu não preciso saber exatamente Como eu vou fazer os 30 vídeos Eu preciso fazer como eu vou fazer Como eu vou fazer exatamente 2, 3 vídeos O vídeo de hoje O vídeo de amanhã E assim a gente vai caminhando Então os pontos Que eu queria compartilhar com vocês São eles Acredito que Esse gatilho do comprometimento E você entender Que pra você executar Você não precisa saber No geral Você precisa saber Um pouco à frente E aí você vai caminhando Aos poucos É isso que eu quero compartilhar com você Curte esse vídeo Compartilha Se inscreve no canal E eu te vejo no próximo vídeo Ah Eu quero te pedir o seguinte Eu quero te propor um desafio Eu quero que hoje Você pegue aquilo Que talvez você não tenha feito ainda E tenta usar esses dois Dois exemplos que eu te falei Primeiro O exemplo Do comprometimento E segundo Entender Que você só precisa realmente Ver no máximo De 3 a 5 metros À frente Comenta aqui embaixo E depois Se possível Fala no inbox comigo Compartilha Qual foi o resultado Que você teve O que esse vídeo Transformou na sua vida Se fez a diferença Para você Isso vai ser muito bom Para que eu possa Produzir Muitos outros vídeos Um abraço Te vejo no próximo vídeo